Isso não vai ficar assim não. Se eu te disser que ele sou eu e eu tenho o mesmo calibre, é isso aqui que você fala? Porra, é isso aí mesmo, rapaz. Eu sabia que eu tava na minha cabeça aqui, que eu tava bom da conta, entendeu? Você disse que queria resolver comigo, então bora resolver. Vamos resolver de que forma aí, meu parceiro? Atira aí, atira aí. Tá ligado? Fala de que forma que tu quer resolver, rapaz. Ah, atira. Aí. Aí, tu já fico? É isso aí que eu resolvo. Aqui, não queria resolver. Tchau, rapaziada. Tranquilidade, nova atualização e um anúncio muito importante pra vocês também. Eu vou lançar mod menu de MTA, versão do meu mod pra MTA, tá galera? Então, se você não joga 5M, só joga MTA, lá pro dia 23, eu acredito, se tudo der certo, eu vou lançar o meu mod pra MTA, entendeu? Então, abra um ticket lá na loja, então é basicamente isso, galera. O mod já tá puxando arma, já tá com os caramba 4, entendeu? Dando TP e etc. Depois eu faço um videozinho mostrando a você. Mas caso você queira comprar, abra um ticket lá, fala com a Juju quanto é que vai ser o mod. Não temos o preço inestabelecido, tá? Por enquanto, só vou vender mensal, tá? Não vamos ter lifetime, só mensal. Não vai passar de 80 reais o mensal, tá galera? Mas o mod tá topzera. Pra vocês que reclamavam tanto, ah, velho, lança pra MTA, então tá aí. E outra coisa que fizemos aqui, galera, colocamos aqui, ó, os testes próximos, que já tinha, né? Porém, agora tá mexendo, beleza? E também aparecem os números. Se tiver 3 ADM, vai aparecer 3 ADM aqui e o número dos 3, já? Vou puxar minhas arminhas aqui logo. Vou puxar uma pistola e uma carabine. Beleza, rapaziada. Quer comprar o mod menu pra MTA? Aguarde o lançamento, entra na loja, link na descrição. E conto você como meu cliente. Você quer, meu filho, fala? Tá interessado, irmão? Ah, não, não é possível. Tomar no seu, rapaziada. Não, ah, velhino. Ah, não, não é possível, não é possível, velho. Ah, nem fala comigo, irmão. Vai tomar no seu. Velhino, velhino, eu tenho essa DC lá do cliente, eu tenho. Ah, por que tá falando assim, irmão? Eu tô com um pau na bunda, caralho. Desculpa, cara, tô estressado. Eu louco que eu tenho aqui pra estressado aqui. Quer tomar na cara? Não, 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 não. O louco já tá de porrita, já. Ah, na verdade, você é o homem da grana. Ah, caralho. Eu tenho até RPG se eu quiser aqui, né? Cadê, cadê o Egito, já fez essa vingança? Ah, mas eu já vou lá de novo. Esse carro é o... É. O homem explodiu pra mim. Aqui, eu acho que... Deixa eu deixar o Egito aqui, peraí. É, eu acho que explodiu agora. Acho que o carro dele tá com alguma coisa, rapaziada. Agora tá, foi o carro dele não explodiu, não. Acho que agora explodiu, hein? Pra mim e pra você. Desce, 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 pai. Oi? Desce, pai, assalto. Beleza, beleza. Não vou atrás não. Relaxa, mano. Meu Deus, velho. Ah, qual que foi, né? Qual? Eu não ia nem matar, velho. Eu puxei arma sem querer. Mas vocês querem assim? Então fica aí. E aí, mano, suas crianças é o que, tu? Nada da minha, não. Eu só tô aqui vendo o que estão fazendo no meio dessa ação aqui. Do ADM, é? Também. Ô, mano, como é que eu faço aí pra entrar numa faca aí? Tem que chegar numa faca e pedir pra ser recrutário. Simplesmente. Tem que chegar numa faca e pedir pra ser recrutário. Só isso. Ah, beleza. Não, porque você falou simples aí, eu sou novato, tá? Ali, apesar dessa arrogância aí, não, mano. Sim. Ô, policial. Ele quer morrer, pô. Ele quer morrer atropelado. Uma menina. Ah? Uma menina. Quem porra é tua, criança desgraçada? Uma menina. Conheço, não. Você é uma menina. Não? Bom, então, você tem a voz igual. Ó, eu não gosto de criança não, mano. Não? Não? Sim. Não. Você é ruim? Tu pagou quanto pra atar com esse carro aí? É que graça. Que graça? Aham. Vai fora, porra. Não dá esse carro aí, deixa eu dar uma volta nesse carro aí, criança. Ah, é o Avelino? É, só aí, deixa eu dar uma volta aí. É sério? Tô falando sério, porra. Deixa eu andar no carro aí, caralho. Aqui vai ter uma... Aqui vai ter uma... Aqui vai ter uma... Aqui vai ter uma... E aí, galera. Porque você já sabe, né? Para fogar o bagulho. Olha lá, pai. Oba, tranquilo. Que tranquilo. Perdeu o Krumah lá, pai? Não, domina lá. Aqui, tu pensou? Eu? É? Não, não. Não, não. Costa Rica, não? Ai, pega. Então, mano, eu queria comprar armamento aí, tá ligado? Com ele mesmo aqui. E aí, cê precisa? Para, eu preciso de arma pesada, tá ligado? Pesada? Peso? É, tem o... O de grande calibre. Tem arma que explode aí, mano? Caralho, arma que explode? Isso aqui explode. Isso aqui explode. Você tá explodindo o carro? Quer ver? Explodir isso aí? Vai, cadê? Não, vou gastar bala, mano. Porque a bala tá cara. Que é isso, mano? Tá economizando bala? Claro, bala. Eu consigo explodir isso aí. Eu também. E se eu te falar, e se eu te falar, eu consigo sacar uma bazuca aqui agora, explodindo tudo aqui. Acredita em mim? Eu duvido. Eu conheço um amigo, ele é um cara assim, bem da hora. Eu tenho até umas pendências com ele para resolver aí. É, pendências pessoais, um caso que houve aí. Entendeu? Com essa pessoa. E eu tô procurando ele aí, ele é um cara assim, conhecido por um monte, sabe? Como assim, mano? Tô pra fazer uns acertos com ele aí que eu tô gostando muito dessa situação não, entendeu? Essa tendência aí que eu tenho com ele. Explica aí, mano. Eu tô achando que esse cara tá chamando a DM, ele já me reconheceu, galera. Uns mafiosos aí, rapaz, que arrumaram uma confusão aí comigo e eu tô pra cobrar essa fita aí porque comigo não vai ficar assim não, entendeu? Tô ligado. Tô ligado, será? Não deixa com a sua roupa aí, mano. Oi? Não entendi, mano. O que é que você desce? Voltei. Consegui lá. Ah, conseguiu? Peraí. Consegui. O que é que eu quero saber o que é aquele rapaz ali falou da minha roupa, mano? É cobrança, mano. Os cara cobra. Fogou uma vez, os cara cobra, mano. Não, mas tá ligado que aqui não tem folgado não, pai. Tranquilo. Eu faço só meu short, tá ligado? Mas infelizmente, mano, a missão vai ter que ser executada. Executa a missão, pessoal. É isso. Cuidado, cuidado. Vai, 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 vai. Já foi, já foi. Boa, já, já vou juntar esse otário aqui. Esse cara é o 01 de lá. 01? O 01. É. Aí, quer cobrar assim, mano? Três caras. Olha o Gugão, o Gugão, seu filha da puta. Consegue atender aí que eu vou dar uma palavra aí pro amigo da Costa Rica aqui? Chega aí, meu parceiro. Os caras vieram folgar aí, tá ligado? Ó. Os caras com a roupa assim um pouco mafioso, né? Uma roupa... De máfia mesmo. Aí os caras vieram afogar pra cima da gente aí e eu fui cobrar a situação, só que... O cara... Não sei, cara. O cara é meio estranho, entendeu? Tô legal. Conhece o cara, ele anda geralmente com três seguranças aí, pela cidade, e o cara com os armamentos bons. Os armamentos dele faz o quê? Rapaz, tem armamento de tudo que é calibre, foi o que eu falei. O cara consegue explodir avião, o cara consegue fazer tudo. Eu acho que eu tô ligado que treta é essa que você tá falando aí. Rapaz, eu queria resolver essa situação com ele, entendeu? Porque isso não vai ficar assim não. Se eu te disser que ele sou eu e eu tenho o mesmo calibre, é isso aqui que você fala? Porra, é isso aí mesmo, rapaz. Eu sabia que eu tava... É. Na minha cabeça aqui que eu tava... Que eu tava bom da conta, entendeu? Você disse que queria resolver comigo, então bora resolver. Vamos resolver de que forma aí, meu parceiro. Atira aí, atira aí. Tá ligado? Fala de que forma que tu quer resolver, rapaz. Ah, atira. Aí. Aí, tu já fico. É assim que eu resolvo. Aqui, não queria resolver. Resolva aí, ó. Tem um bonitão lá em cima. Ah, mano. Ai, aguinho. Ah, galera, esses caras aqui... Aí, pronto. Um dos pra morrer, esses caras aqui. Se esconder melhor. Se esconder melhor aqui, tá? Ah, que engraçado você, né? Se esconder aí agora. Ô, teu famoso antirp, é? Ficar aqui na contínua também aí, ó. Isso aqui agora. Não tô mexendo com randola, não, irmão. Quinta aí, vai. Não tô mexendo com randola, não. Esse é o famoso pra mexer com quem tá quieto, viu, galera? E aí, mano, beleza? E aí, mano? Deixa eu vou namorando aqui. Não, cara. Não, cara. Nada disso, cara. Não tem amigos conversando. Porra é essa, mano? Meio da praia. Dois marmões namorando aqui. Mas é amigo. Amigo que troca cozinha. Também tem amigacinho, viu? Tu troca o teu também, tu? Vamos trocar nós três, então. Sai fora, sai fora. Quanto CM de pica tu tem aí, Ruiva? Aqui tem 18. 18 CM? Vixe. Serve pra ti ou não serve? Rapaz. Ó, que eu tenho. O meu é desse tamanho aqui, ó. Eita, esse daí dá pra brincar muito, cara. Você gosta, velho? Eu gosto. Isso é grande, cara. É grande, mas, pô. E faz um estrago do caralho, velho. Ai, meu Deus, cara. Tá pressionando de arma aí, mano? É, cara. Se tu conseguir, eu aceito, tá? Consigo, pô. Se não for um incômodo assim pra ti. Posso testar no teu amigo ali? Não, não. Não? Ah, será que pode? Será? Ah, deixa eu ver. Ah, vai lá. Olha lá. Eu vou te entregar aqui as armas aqui. Depois eu finalizo. Ah, mas não faço pra... Ah, não sei se é... Não, ah, não dá bom não. Pode ficar tranquilo. O modo é meu mesmo, tá ligado? Tem risco não. Mas eu não rodo junto, não? Não, não. Pode ficar tranquilo, mano. Isso aí é debuta logo não, pô. Impulseiro. Ah, tá. Ah, demorou até. Peraí. Eita, cara. Tá apavorando pela cidade? Tô gravando um videozinho. Tá. Vamos fazer eu e tu assim, a doutora. Ô louco, ô louco. A galera tem que ver a nossa arma pra ela aqui. Eita, porra. Peraí. Ainda tem mais. Meu Deus. Eu vou rodar, com certeza. Vai não, mano. Relaxa, pô. Meu Deus. Caralho, isso aqui. Quer mais? Ah, cara. O que tu conseguia aí, tá? Demorou. Logo, logo. Essa cidade vai estar hypada mesmo. Vai dar wipe nisso aqui? E é? Aham. Fazendo, mano. Rapaziada do DTP aqui. Vocês viram, né, pessoal? Eu tirei as armas aqui. Eu já dei me dropar ali. Mas não deu nada. Entendeu? Já puxo novamente. Então, pessoal. Eu explodi os caras, como vocês viram. E não dá log, não, tá, pessoal? O máximo que pode dar log é que você matou um cara, lógico, né? Mas não dá log. Ah, ele matou de bazuca ou algo do tipo, entendeu? Pode puxar arma, dar arma à vontade, que não gera log nenhuma. Beleza, rapaziada? Só não faz essas coisas do teu padre, né, mano? Faz um bagulho pra ficar rico, tá ligado? Dropa arma e sai vendendo. Mas se você for o cara do zarali, beleza, fazer isso, né? Eu faço isso porque eu tenho um spoof, né? Que tira a ban com um clique e tira o banzão rapidão. E eu não ligo pra ban. Caso queira comprar o spoof é também, mano. Link na descrição aí, na loja, beleza? Ai, amigão. Ai, mano, vai te fuder, mano. Fala tua boca aí, ô teu merda. Nossa, como você é agressivo. Não fica na sua boca, atravessar o seu pai. Travestir. Travestir é o pai que tu não tem, ô teu merda. Cato pra caralho. Ai, meu Deus. Como você é brabo, irmão. Eu sou. Cala a boca, ô teu merda. Caralho. Ai. É o bichão mesmo, hein? Caralho. Te mato no rolas. Eu vou puxar, eu vou puxar. Te mato. Vou ensinar o projeto, ó. Esse cara vai tentar me matar, já tô vendo. Caralho, ó. Parece que você pega a arma, coloca aí, câmera 2. Aí você vai, ô, policial, quer gravar um vídeo comigo? Você pega e mata o cara. Entendeu? É assim, né? Então eu vou fazer contigo aqui, ó. Toma aqui. Funcionou? Tô. Gosto assim. O teu não funcionou, não. O meu funcionou, viu? Lixo. Que esbancada engraçada, galera. Tomou. Tão de ademão aqui, galera. Já matei os caras todo dia, hein? Já tem mais, galera. Tô de hack isso aí, ó. Tô de hack. Tu acha que eu tô? Tô de hack. Tu acha que eu tô de hack, hein? Eu acho. Ah, mano. Não dá nada a DMZ, tá? Não precisa nem conversar. Pode banir. Ô, Dani. Pode banir. Não precisa nem conversar com ele. Banei. Tá. E aí, gata? Beleza? Eu ia pedir aqui, mano. Ninguém banei ele. Ah, tá. 3 ADM não consegue me banir. Porra, aí é foda, hein? Ai, galera. Até eu matei os caras nas frentes dos ADM ali, né, mano? Matei muita gente. Tava na hora de tomar um ban e esmento. Vocês viram 3 ADM, mano. Agora o incrível, rapaziada. Vocês viram que eu tomei ban, né? E os caras que chegou e me matou ali. Ah, já bora matar policial não sei o quê. Puf, tem um tiro em mim achando que se eu fosse um player normal, ele só ia me matar e sair correndo, né? Mas como eu sou um baita de um otário, eu cheguei lá e... Já era. Acabou essa graça. Galera, vamos ver se esses meus clientes aqui... Tá afim de dar gra... Ó, vocês estão vendo aqui, pessoal? Os caras puxando arma aqui, ó. Ó o inventário dos moleque aqui, ó. Ó o tanto de arma que o cara tem. 27 aqui, eu acho. Sei lá quanto é que tem aqui, ó. Aqui. Tô puxando de boa. Tá vendo, galera? Então, vamos lá. Vamos chegar aqui na calva e se os caras tá afim de dar uma gravada boa. É 15 perguntas, hein? Ah, você tá de brincadeira. 15 perguntas na casa do meu caralho, rapaz. Ah, mentira. Tá mentindo o quê, rapaz? Você é um viado. Ah, rapaz. Você entrando? Você que é viado. Filha da puta. Eu tô há um mês aqui. Avelino, cadê você? Avelino, vamos jogar. Avelino, vamos gravar. Filho de uma desgraçada, não entra. Ah, viado é tempo, né, mano? Corrida. Mas e aí? Bora dar uma gravada, porra. Bora. Entra aí no Tóquio aí, pô. Acabei de tomar banho de Havana aqui. Fala, parceiro. Fala aí. Precisa de armamento aí? Quanto? Não, pra você aqui é da Galaxi, você, mano. Então eu não cobro pros parceiros, não. Quanto você faz aí? Não, de graça, mano. Você é parceiro, é da Galaxi. Ah, eu queria G3 e muito se tiver. Beleza. Eu pago, pai. Não dá nada não, eu pago. Não, não é problema não, pô. Você é parceiro da Galaxi. Você é irmã da Galaxi, tá ligado? Pelo aí, mano. Você só tem espaço aí, mano, a mochila tua. Cola aí, cola aí. Posso enviar? Não é não, segura. Ah, putz. Aí. Beleza, enviou as aí já. É, tem que eu nem uso, viado. Só G3, né? Ah, então depois te dá pra alguém sair. Porque eu tô com um baú lá cheio de arma, tá ligado? Aí é foda. Aí pra não jogar no chão, eu tô dando pra... É, joga aí, pode jogar aí, porque... Tá na luz. Então. Gente, gente, fi. Foda com os caras. Beleza, arame. Se eu fosse sair, eu ia possuir da bleda fechada. Tá bom aí, mano? Valeu, Menoto. Fortaleceu, pai. Muito, muito. Tamo junto. Precisa aí, é nóis, é nóis. Valeu, valeu. É nóis, tamo junto, só eu agradeço. Enchemos o caminhão do rapaz ali de G3. Agora vamos dar pra outros. Olha lá, ele. Aí, galera, enquanto eu tô expectando o cara aqui, tá ligado? Esse não sou eu não, tá, rapaziada? Eu tô colado no cara aqui e vou sair enviando arma pra ele aqui, ó. Manda mais, manda mais. Você não manda mais, manda mais. Manda as muni, manda as muni. Caramba, gente, que cara foda. Ih, mataram o cara. Porra, mano, aí é foda, né, velho? Mais, mais, mais. Porra, aí é foda esse polícia, né, velho? Matou o cara que eu tava enviando as armas, mano. Me carregue e joga na HP lá. Olha que cara afogado. Me carregue e joga na HP lá. Me carregue e joga na HP, galera. Vocês estão vendo isso? Aí, parceirinho, por que tu atirou em mim naquela hora, hein? Ô, parceirinho. Tá revivendo aqui, papai? Por que tu atirou em mim naquela hora, hein? Tá revivendo aqui, morre de novo aí, vai ficar... Morrer como? Como é que eu vou morrer? Não morro não, ô, seu babaca. Quer hackzinho? Tô mesmo, e aí? Pode, então cola aí, vai. Please. Ah, vai tomar no cu, pô. Olha, galera, aquele cara me matou duas vezes aqui, esse cara aqui, ó. E aí? Vou ligar o embot fica melhor, né? Pra matar. Eu morro não, mano. É hack, é hack, é hack essa porra, viado. Me mata agora. Ligar o embot fica melhor pra matar os caras, que eu sou horrível de mira, galera. Eu admito. Não, não tenta correr não, amigo. Não tenta correr não. Eu iniciei na... Eu não consegui gravar não, tá, galera? Eu iniciei na cidade, pessoal. Aí esse cara ali na concessionária... Bota uma pra cima, bota uma pra cima. Meu novato, assim, ó. Sem nada. Até modo novato eu tava, pessoal. Aí esse idiota aqui... Olha lá, é hack esse cara aí, ó. Caralho, viado. Olha lá, olha lá, olha lá. Você viu? Fala, ali. De boa, mano. Olha lá, tô. Tá usando o quê, viado? Tô usando o meu pênis na sua orificional. Ah, mentira, cavelina. Mentira. O quê? Tá carente, mano? Quer um abraço? Mentira, viado. Tá gravando, viado? Tô, não. Quer um abraço? Vou deixar você. Vai lá, viado. Você, você, eu respeito. Você, eu respeito. Rapaz, se me banir, eu vim atrás de você, hein? Não, pode ir. Você, eu respeito. Vai lá. Ô, louco. Tamo junto. Então me levantar aquele cara lá, na moral. Só pra... Eu vou até... Eu só quero matar ele umas três vezes. Não vou fazer nada na cidade. Só quero fuder aquele cara que ele me matou. Assim que eu iniciei. Eu não tinha nada. Já, viado. Não vou fazer nada na cidade. Pode ficar tranquilo. Cadê ele? É o tal de Ziu, mano. Peraí, peraí, peraí. Tá aqui, ó. Cadê ele? Olha, tem cara ali. Só tá aí que eu dou conta dele aqui. Eu vou procurar ele. Caralho, o Adem me liberou, rapaziada. Olha aqui. Oxi, oxi. Oxi, oxi. Oxi. Que não morra não, parceiro. Oxi. Como é que? Ah, Ziu. Beleza, mano? Tá no chão, né, mano? Que dó de você, hein? Que dó, hein, seu lixeiro. Levanta aí. Ah, como eu queria um Adem para dar God nesse cara, velho. Cara, seria tão muito esse Adem. Nossa, eu amo esse Adem. Adem, se você ver esse vídeo, você é o melhor Adem que eu encontrei na face da terra, mano. Olha, God, vai pegar esse cara aqui com o hack não, viado. God saiu, já banei o God. Tô trabalhando, mano. Tô trabalhando. Tá no chão. Não me matou? Agora você vai ver, meu parceiro. O Adem não consegue me banir, não, ó. O que que foi, mano? É o quê? O que que foi que eu tava? Acabei de entrar na cidade e o cara me matou sem motivo nenhum ali, mano. Aí fica chamando o God pra tá dando God nele. Aí é brincadeira, né? Ó. Ó. Essa porra é aqui. É DM. Por que que deu God no cara aqui, cara? Olha só isso. Olha só isso, viado. Olha só isso, viado. O quê? É deprimente, né, mano? Conseguir me matar. O quê? É deprimente não conseguir me matar, né, mano? Ah, mano. Fala, patrão. Hack dando God bi-rock. Ih. Não é pra reviver, não, cara. Não, cara. Ele tá com fac... Pra me reviver, tu. Toma aqui, vai reviver porra nenhuma, não, caralho. O cara tá com facão aí, me matou aqui, ó. Duas vezes, ó. Reviver o quê, seu mer... Não, não, eu quero não. Irmão, eu tô falando pra não reviver o cara, irmão. Se você reviver, não, você vai morrer. Beleza. Vai reviver de novo, eu quero só ver. Pronto. O cara me meteu três facadas aqui, tô sem vida. Agora vai ficar aí do lado dele. Não quer reviver o cara? Pronto. Tá achando que vai sair? Vai o caralho. Não vai sair não, irmão. Mete facada agora aí. Mexeu com a pessoa errada, irmão. Você mexeu com a pessoa errada, beleza? Pessoal, e aqui eu vou mostrar um vídeo básicozinho, tá ligado? Só pra mostrar pra vocês, entrando com o executor, que é bem simples, bem mais simples do que no 5M. O mod de MTA, tá ligado? Então, eu vou deixar aqui, bem rapidamente, algumas funções pra vocês verem. Coisa de dois minutinhos, eu acho. Pra vocês só terem uma noção de como vai ser o mod de MTA, tá, galera? Então, se você já quiser comprar antecipal a sua compra lá no Discord, beleza. Compra uma do seu comprovante que lá até o dia 23 ou antes, talvez, a gente lance o mod menu, tá? Então, já agenda aí, porque vocês já sabem que a fila vai ser grande. Tranquilo, vocês pediram tanto e tamo aí pra realizar o pedido de vocês. Vou deixar o vídeo passando aí, valeu. Aqui você tá colocando a sua Q, tá ligado? Quando você comprar, você vai colocar a sua Q aí, aí você vai entrar no MTA, ó, carregou, aí que nem no 5M. Abra o seu jogo, aí você vai abrir, ele vai identificar o jogo, tá ligado? Quando ele identificar, ele já tá injetado, ó. Você dá um start lá, tem um start, já viram que o mod menu abriu ali. Então, ali, ó, já tá ali, ó. Beleza, galera? Tem várias funções aí, tipo assim, aí é só o começo, tá ligado, galera? Tá feiozinho assim, mas é MTA, né, mano? A gente pode fazer um menu que nem no 5M, tá ligado? Aquele design bonito, né? Então, mas o teleporte tá funcionando, tá puxando o arma, tá funcionando. Entre outras coisas, funções trolls também tá funcionando, já foi tudo testado, tá, galera? Então, por enquanto, vamos vender só mensal, depois eu vou acrescentar a semanal, beleza? Quer comprar, já pode comprar lá na loja e aguardar o seu produto. Valeu? É nóis. Olá, rapaziada, na tranquilidade. Agora ficou muito mais prático e fácil de você comprar o seu mod menu spoof, ou seja lá o que você queira comprar. Quanto a Rockstar, mod menu pra MTA, pra 5M, que agora temos mod menu pra MTA também, tá, galera? Como é que você vai fazer pra comprar, pessoal? Primeiramente, você vai ter que verificar aqui na loja, tá? Você clica aqui em verificação, aí vai pedir pra autorizar, você vai autorizar. Após isso aqui, galera, ele vai abrir um site, tá? Que é esse site aqui. Você vai verificar aqui. Eu já sou verificado, tá, galera? Dá uma demoradinha, você bota verificar, vai carregar. Podem ficar tranquilos, é 100% seguro. Isso aqui é pra caso o meu Discord caia, de clientes, você seja automaticamente direcionado pra outro Discord pra não perder as notificações, não perder a sua hashtag de clientes e etc, beleza? Após você verificar nesse site, espera um tempinho e tal, beleza? Aí ele vai lhe dar acesso a todas essas salas aqui, ó. Aqui é o salas do produto, tranquilo? Aqui, ó. Mod menu. Tudo aqui você compra aqui, tá, galera? Aqui tá os valores. Como é que você vai fazer pra comprar? Ah, eu quero comprar a conta Rockstar. Comprei. Comprei não. Bota pra comprar, aí vai abrir seu carrinho. Aí você vai vir aqui, ó, no seu carrinho. Ó, você vai nesse ticket aqui. Então, cliente. Após isso, mano, você vem aqui, ó, no Pix. Aí ele vai carregar. Aí você escolhe a quantidade que você quer. Uma, duas, tá vendo? Eu só vou querer uma. Aí eu venho aqui, ó. Aceito. Aí vai aparecer aqui o bagulho de você efetuar o pagamento, tá, pessoal? Aí você vai botar, ler aqui o QR Code ou se não, na barrazinha aqui, ó. Você copia e cola, tá ligado? Do Pix. E fazer isso, mano. É só pagar e já era. Aí você vai mandar o... Abriu o ticket aqui. Você vem aqui em ticket, ó. Tá? Abriu. Ok. Aí vai mandar o seu comprovante que você efetuar o pagamento. E aguarda o suporte e enviar, beleza? Que ele vai enviar tudo certinho pra você com o tutorial. Seja lá qual produto você comprou. Ele vai ter o tutorialzinho, tudo certinho, beleza? Então prestem bastante atenção e aguardem, por favor. Não flodem. Porque quanto mais você flodar, mais ficar falando, entendeu? Mais vai demorar pra você receber o seu produto. Porque é por fila de atendimento. Beleza, galera? Muito obrigado e é nóis. Obrigado. E aí